Ah, 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 ah Eita menina abusada, tá regulando a shot Só que os moleque é foda, só que os moleque é foda De noite ela ligou, até pensei que era trote Ela falou que vai dar, porque os moleque é o toque E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte O ex-MK vai mandar, manda pra todas gostosas Se tudo é mole no baile, aí nós passa piroca O ex-MK vai botar, novinha não fique em choque O ex-MK vai botar, novinha não fique em choque E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte Cê brinca DJ Betinho, tá vindo igual o Zika Virus hein Contaminando todo mundo MDS mandou, ela senta bem mais forte Ela sentou, foi com raiva, assim a xota explode MDS mandou, ela senta bem mais forte Ela senta, foi com raiva, assim a xota explode E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte O ex-MK vai mandar, manda pra todas gostosa Se tudo é mole no baile, aí nós passa piroca O ex-MK vai botar, novinha não fique em choque O ex-MK vai botar, novinha não fique em choque E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte E se a tchê quer brindada, o meu piro é bem mais forte Tchau, tchau, tchau